A implantação das câmeras de vídeo monitoramento tem como objetivo oferecer a segurança aos prédios públicos. Com isso, proibir possíveis ações de vândalos e furtos, além de visualizar o perímetro escolar. Desta forma, o sistema terá condições de acompanhar a circulação de ambulantes, pessoas estranhas, atitudes envolvendo o tráfico de drogas nas mediações das escolas. Para Sandra, mãe de Ana Clara, a segurança na escola que este equipamento está trazendo é fundamental, tanto para o prédio público, quanto para a sua filha, que ela leva todos os dias nas aulas com tranquilidade. O sistema de monitoramento que está sendo implantado aqui na escola, pela prefeitura, eu acho muito importante, porque visa a proteção, tanto da escola, do patrimônio da escola, como da segurança das crianças. A minha filha estuda aqui, ela estuda no segundo ano. E eu acho muito importante, porque protege o patrimônio da escola, a gente se sente mais segura em deixar, trazer o filho da gente, sabendo que está sendo monitorado 24 horas, tem toda essa proteção. Eu fico mais tranquila, eu moro aqui no bairro também, então eu sinto uma segurança com esse sistema sendo implantado agora. Não é só a escola, a quadra também é usada pela comunidade aqui no bairro. As crianças usam durante o dia, no período de aula, são monitoradas também. E à noite também, a comunidade usa durante o final de semana, então a gente fica mais tranquila em deixar que o filho da gente possa estar utilizando a quadra. No período, depois das aulas, finais de semana, eu acho importante também. O objetivo da apresentação é mostrar aos pais dos alunos e à população de como será todo o seu funcionamento e como os moradores vizinhos aos prédios podem colaborar com a prefeitura. Além das câmeras instaladas nos prédios escolares, a empresa mantém uma central de monitoramento com o operador 24 horas por dia, além dos agentes de segurança que fazem a ronda nos prédios, tendo em vista que elas também são dotadas de alarmes. Para a Aline, que está pela primeira vez tendo a experiência de levar e buscar sua filha Jennifer, que está iniciando sua primeira fase escolar, já aprovou todos os benefícios implantados pelo governo, como o sistema de vídeo monitoramento, pois sabe que sua filha ficou sendo cuidada com amor e carinho pelos funcionários e com segurança na escola. Eu achei muito bom esse tipo de monitoramento que estão fazendo nas escolas. É mais para uma segurança dos nossos filhos, porque se não tivesse esse monitoramento, eu acho que teria muito vandalismo, porque a escola é um bom lugar para as crianças, mas se tiver vandalismo, as crianças não vão poder usufruir das coisas boas que tem aqui dentro, porque essa escola é muito bonita, minha filha começou esse ano a estudar aqui, eu achei muito boa, os professores super educados, pacientes com as crianças, e esse monitoramento também beneficia as pessoas que estão lá fora e aqui dentro. Eu gostei muito, porque assim a minha filha e a filha de outras mães também estarão muito seguras aqui dentro da escola. Outras mães comentaram também que acharam uma maravilha esse monitoramento, estão gostando muito, que assim elas saem trabalhar seguras, que os seus filhos estão seguros dentro da escola. Silvana, que mora na frente da escola, está satisfeita com esta ação e fica tranquila com a segurança que sua filha Gabriela está tendo, pois a garota estuda no período integral e usufrui dos equipamentos eletrônicos que estão sendo utilizados nas oficinas pedagógicas. Sendo assim, é necessário toda a segurança para que esses equipamentos que são usados pelas crianças sejam preservados. As câmeras aqui da escola, que foi colocada há pouco tempo, é bom para os alunos, para a escola, que é o patrimônio público, para não ser pichada com os vandalismos que tem, então ficou muito bom para nós. E também na escola, que nem tem computadores, tem os televisores, que tudo chegaram novo, e para nós ficou muito bom. E também tem os que trabalham na ronda, que passam, que eu sempre estou vendo que eu moro na frente da escola, e eles estão sempre passando. Eu tenho uma filha que estuda aqui, no período integral, e ela fica o dia todo na escola. O que ela aprende, e tem as oficinas, né, no período da tarde. Os pais aprovaram esta ação. É uma segurança a mais, né, a câmera foi tudo aqui para nós. No total, são 270 câmeras espalhadas pelas 44 unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. Prefeitura de Votorantim, trabalhando para todos.